Ainda na tarde desta terça-feira, os gestores municipais que participam da terceira edição do Congresso das Cidades do Piauí puderam conhecer soluções digitais do Banco do Nordeste para facilitar o acesso do cliente ao crédito. O gerente de negócios do Banco do Nordeste aponta soluções digitais na política de crédito da instituição. A inovação mais recente é o cadastro digital. O cadastro digital do BNB não é nada mais que uma forma que o banco trouxe de facilitar que os clientes que ainda não são clientes da carteira ativa do Banco do Nordeste possam fazer o seu cadastro sem ter que dirigir a agência do banco. Então ele pode, ou através do app que está disponível no Play Store, Google Play e a base da Microsoft também, para que eles possam baixar o aplicativo, fazer o cadastro do banco e ver a documentação sem ter que se dirigir à agência da comunidade da sua casa. Na palestra, soluções digitais do BNB, Ricardo Soares apresentou as principais linhas de crédito para todos os segmentos da economia. O Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE, é a mais robusta base de financiamento. São 10 modalidades e a mais nova é o FNE Inovação. O FNE Inovação é uma modalidade onde, se você tem seu empreendimento, você é empreendedor e quer trazer uma prática nova para o seu empreendimento, para a sua empresa, você pode fazer esse financiamento através do FNE Inovação, que ele te dá tanto uma taxa diferenciada mais acessível como um prazo diferenciado também. Não necessariamente você tem que adquirir uma tecnologia totalmente inovadora, mas sim uma prática que ainda não tenha dentro do seu empreendimento que venha melhorar toda a sua cadeia produtiva, ela pode ser financiada através do FNE Inovação. E para o setor público, tem plataformas de parcerias. Pode fazer convênios para fazer CDC para funcionários e pessoas ligadas à administração, assim como também administra os fundos de regime próprio de previdência através dos RPPS, dos fundos que o banco tem à disposição para aplicar os recursos. Para os prefeitos, o Banco do Nordeste é parceiro importante para impulsionar políticas integradas ao desenvolvimento econômico. Há muitos anos que o Banco do Nordeste está em Floriano e atua muito forte no Crédio Amigo e no Agroamigo. São ferramentas importantes que estão alavancando o desenvolvimento de Floriano. O banco hoje praticamente está financiando mais de 60% das empresas, das microempresas, das médias empresas, das grandes empresas existentes no Nordeste. Então, o Banco do Nordeste hoje é uma instituição sólida e necessária para o país. Obrigado.